Olá pessoal, aqui quem fala é Ramiro, hoje vou mostrar como desinstalar o antivírus Norton completamente. Vou deixar o site na descrição do vídeo. Baixe no link escrito Norton Remove Tool. O link escrito Norton Remove Anti-Reinstall, ele é para atualizar os produtos do Norton. Nos queremos remover o Norton, então é só baixar no link Norton Remove Tool. Vamos baixar a ferramenta de remoção voa ou salva na área de trabalho. Para ficar fácil de achar. Aqui tem algumas instruções. Vai estar em inglês, você pode usar tradutor para entender. Vamos baixar o programinha. Agora que baixou, vamos desinstalar o Norton. Preparei um ambiente virtual para mostrar o procedimento VirtualBox. Se quiser saber sobre VirtualBox, link na descrição. E também vou deixar um vídeo na descrição. Mostram como entra em modo de segurança no Windows 10. Recomendo usar esse procedimento em modo de segurança do Windows. Na máquina onde o Norton está instalado, estou usando o Windows 7 e vou mover programa para lá. E agora que vai se ajustar no Windows 10, mais de segurança no Windows 10. R$ 11. Fisko NRS-10 Kollegen Trujillo Estão ADHS R$ 11. Pronto, já movi o programa. Vocês podem ver o Norton estar instalado para desinstalar. Recomendo iniciar o Windows em modo de segurança para entrar em modo de segurança no Windows 7 e é só. Aperta F8 quando o Windows estiver iniciando. Link na descrição sobre como entrar em modo de segurança Windows 10. Vamos reiniciar o Windows. Vamos reiniciar o Windows. Agora é só começar a apertar F8. Tem duas opções, entrar modo com rede. Eu vou escolher entrar em modo de segurança, que é sem rede. Agora é só aguardar o Windows inicia. Tchau. Agora que iniciou. Vamos executar a ferramenta, como executar como administrador. Aqui mostrar os produtos do Morton que ele remove. É só avançar. Aceite os termos. Avançar. Repetir os números e letras acima. Avançar. Avançar. Vamos aguardar processo até o final. Agora que o Morton foi desinstalar é só clicar em reset para reiniciar. Agora que o Morton foi desinstalar é só clicar em reset para reiniciar. Antes de chegar em reset para reiniciar, eu estou percebida. Vamos aguardar preço. Antes de chegar em reset paraisir. E aí Vamos aguardar o interrupting. Acredito estava emُconse para reiniciar. EnVocê E aí Ele é º Eu vou Webs Apera Eu vou Informe Vamos ver se desinstalou. Pronto, Norton desinstalado com sucesso. Escreva no meu canal. Muito obrigado pessoal. Deixa o seu gostei, ou like. Compartilhe nas redes sociais. E comente o vídeo. Sua opinião é muito importante.